E aí galera, aqui é o Kizan pra mais um vídeo. Hoje eu vou estar jogando o Ziter aqui. Vou deixar meu irmão aqui jogando aqui galera, porque eu vou fazer um negócio ali, beleza? Vou colocar um nick aqui, Killzone. Killzone Game. Bora lá. Deixa meu irmão jogando aí galera. Tamo junto. O bom malandro, respeita a vida como for. O bom malandro, respeita a vida pelo amor. Olha o bom malandro, Eis um bom malandro, Seja um bom malandro, Talvez alguém, Talvez alguém, Não tinha em frente pelo medo, Talvez alguém, Nem se assuste com você, Olha o bom malandro, E aí pelo, Eis um bom malandro, Seja um bom malandro, Seja um bom malandro, E com isso, Olha o bom malandro, Dois um ladrão, O bom malandro, Sobe um morro no desespero, Outra vez, Prevendo o que a justiça fez, Cale a nós, Um devoto em você, Covarde profano, Joga o sorriso do menor, Um outdoor americano, Mesmo assim, O bom malandro, Segue como pode, Em casa, No pote, Com bloco e o ciclope, O bom malandro, Não leva sacode, Me deram, Me julgado, Meliante, É o culpado, São milhões de culpados, Sistema morta, Sem, Mas passa tudo, A TV a cabo, Fechando os olhos, Eu sou pobre, Favelado, Seu tapete pode ser puxado, Eu, Um bom malandro, Tô ligado, Que espelho de aço, Não é família, Dentro do barraco, Ele estiver de cima do terraço, De longe eu posso ver, Um bom malandro, Não quer ver o seu fracasso, Sangue bom, Que não some no tempo, Meu tio Carlinho, Acompanho, José Miguel, Lembrei, Por tudo que eu sei, Hey, Nego boy, Onde estão vocês? É, Um bom malandro, Manda um salve outra vez, Um bom malandro, Respeita a vida como um bom malandro, Respeita a vida pelo amor, Olha um bom malandro, Eis um bom malandro, Seja um bom malandro, Talvez alguém, Talvez alguém, Não te enfrente pelo medo, Talvez alguém, Nem se assuste com você, Olha um bom malandro, E ali é belo, Eis um bom malandro, Seja um bom malandro, Seja um bom malandro, Seja um bom malandro, Seja um bom malandro, Hoje me lembrei do bom malandro, Que as drogas e o sistema levou também, Considerei, Não me espelhei, Não sei o que sei, Porque não viajei, Simplesmente não tirei ninguém, Até o mestre do som presenciei, Enfim, Boas conquistas, É o que sempre desejei, Pra mim, Quem quiser que vá correr atrás, O bom malandro, O dia disse assim, Subiu com a lata na cabeça, Se nem diz que vão, Televisão que não é sua, Deixa quieto o ladrão, O promisso aqui é isso, Faça julgo, Faça som, Eu permaneço nisso, O Ronaldinho não me é quebrado, O bom malandro, Assiste isso, Deixa quieto os pinos pretos, Que comeu pelo que eu sei, Não é certo, O bom malandro nunca faz, Corre ele errada, Pra ele não pega nada, O buio treme nada, Muda, Vista a bermuda, Não se assusta, Viver na papuda, Me escuta, É melhor ficar na rua, Com os olhos vermelhos, Cai de joelhos, Pede adeus, Uma proteção, Sei lá, Se recusou a traficar, Como pode ver a mãe chorar, A moleca não passando fome, Exalendo o homem, O malandro só sofre, Nunca morre, Permanece sempre, Então é isso aí galera, Se gostava do vídeo aí, Deixa seu like aí, Se inscreva no canal galera, Falou,